Oi gente, tudo bom? Pra você que estava querendo o Domingood, eu estou fazendo um Domingood pra você. Então agora, hoje, neste momento, eu vim aqui no jardim, inclusive, pra poder falar mais agradavelmente com vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, vocês que estão perguntando onde que eu tô. Eu vou explicar por que que eu dei uma sumida, gente. Olha só, eu tava fazendo um curso aqui de... é como se fosse corretora, sabe? Mas porque eu queria entender mais como é que é que funciona esse negócio de compra e venda de casa. É uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil, mas eu tava fazendo curso e eu precisava estudar, e foi por isso que eu dei uma parada. Não, não, eu não vou querer vender casa, nada dessas coisas, mas eu queria entender algumas outras coisas diferentes, pra gente ter um pouco mais de cultura, um pouco mais... diversificar um pouco mais a minha expansão, assim, a minha sabedoria. Sabedoria, digamos assim, entendeu? Então eu tava fazendo esse curso pra poder entender melhor, mas é uma coisa muito difícil, assim, mais complicada, que eu acho que não é uma coisa que, no caso, ah, eu queria fazer e tal, mas era só mesmo pra entender como é que funciona esse processo de compra e venda de casa, como é que trabalha o profissional dessa área. Eu fiquei interessada em fazer o curso e foi por isso que eu sumi, porque eu estava estudando pra poder passar na prova e etc. e tal, porque tem prova no final, né? Enfim, foi por isso que eu sumi, mas eu estou aqui de volta e eu queria conversar com vocês hoje no domingo o seguinte. Eu tava vendo uns posts no Facebook que tá... gente que se matou, né? Pessoa que se jogou da janela, policial que se deu um tiro na cabeça, e aí eu entendi qual que era o motivo desse post. O motivo é pra dizer que as pessoas estão à disposição se você precisar conversar, se você precisar de um ombro amigo, precisar falar com alguém. E é por isso que eu faço esse domingo, esse domingudo todos os... não todos, mas com a frequência aos domingos. Gente, eu quero me deixar à disposição pra vocês também, se vocês precisarem. Vocês sabem que vocês têm o meu e-mail, que é o domingudo, arroba donaconsumista.com Eu não estou respondendo as pessoas, mas eu estou lendo tudo. E se eu vejo que o negócio, assim, é bem profundo mesmo e que precisa da minha resposta rápida, não em vídeo, mas que vocês precisem que eu responda pra vocês em e-mail, eu vou responder lá no e-mail mesmo, tá? Mas eu tenho lido todas as mensagens que vocês me mandam, eu queria agradecer. Tem gente me perguntando que quer mudar pros Estados Unidos, como é que faz e tal. Muitas dessas perguntas que vocês me deixam, já tem nos vídeos aqui no canal, eu já falei pra vocês, tá? Mas tem outras coisas que são as coisas mais particulares, assim, que as pessoas contam um pouco da vida delas e tal. Então, pra algumas dessas pessoas, eu tenho respondido no próprio e-mail, tá? Eu tenho, ao invés de fazer um vídeo expondo e tal, eu respondo no e-mail mesmo, porque fica uma coisa mais fácil. Eu acho que as pessoas, elas pedem uma resposta mais rápida, tá? Nesse caso. Mas, gente, eu queria me deixar à disposição. Sempre que vocês precisarem, deixem nos comentários aqui embaixo quais são os problemas que vocês querem dividir. Se vocês têm alguma coisa que estão, alguma coisa que tá aborrecendo vocês, vocês podem deixar aqui nos comentários. A gente é uma comunidade e a gente pode te ajudar, todo mundo pode responder. Vocês não precisam esperar só a mim pra responder, entendeu? A gente tem várias pessoas aqui nos comentários, ó. Muito obrigada, tá? Sempre por estarem curtindo o vídeo e compartilhando, ó. Eu agradeço. Pessoas aqui nos comentários que estão sempre ajudando umas às outras. Eu queria agradecer o apoio e o carinho de vocês demais também, por estarem sempre aqui perto de mim. Me acompanhando, me seguindo exatamente pra saber o que eu ando fazendo da vida. Tem gente que supõe coisas e tal. Eu andei sumida mesmo por conta desse curso e também porque o Rodrigo tem um amigo que tá querendo montar um negócio. Então, eu estou tentando ver se eu consigo fazer alguma coisa que me interesse dentro do negócio deles. Mas eu vou contar isso pra vocês mais lá na frente. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, o que vocês acham que eu poderia sugerir para os meninos, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, tá? Preciso agradecer também os comentários que vocês deixaram naquele vídeo da carta. Vocês acreditam que eu esqueci de escrever a carta esse ano, mas eu vou escrever a carta se você que tá aí não sabe do que eu tô falando. Assiste no... Olha o Ness! Assiste aqui no final desse vídeo o vídeo da carta, que eu escrevi uma carta lá em 2013, dizendo o que eu queria realizar no ano de 2016 e eu mostrei pra vocês. Obrigada, tá? Pelos comentários, que vocês gostaram daquele tipo de vídeo também. Olha, eu só tenho a agradecer o carinho que vocês têm me deixado. Eu queria pedir desculpas por ter estado ausente esse tempo fazendo os vídeos, mas hoje eu vou gravar um vlog pra vocês hoje domingo, né? Talvez esse vídeo vai entrar pra você na segunda-feira, mas eu vou gravar um vlog no domingo. A gente vai lá no Pensacom, que tem aqui na minha cidade. Então, vai ter vlog também no meio dessa semana, mostrando o meu dia de domingo. Eu vou lá, mas eu também vou fazer umas outras coisas. Eu tô querendo mudar um pouco o meu cantinho ali de maquiagem, que vocês viram no Instagram, que tá uma bagunça, né? Aquele lugar. Então, eu vou mudar também aquele cantinho. Eu vou lá no Walmart ver se eu acho alguma coisa. Mas, voltando ao assunto, gente, de você ter um ombro amigo pra conversar, eu tô aqui, tá? Sempre que você precisar, meu e-mail tá aberto pra você. Os comentários aqui estão à disposição pra você comentar. Eu respondo os comentários aqui, eu falo com vocês por aqui também no YouTube, tá? Quanto mais comentários tiver, melhor pra gente poder abrir esse canal de discussão. Porque a gente pode saber qual que... De repente, o seu problema pode ser o problema de uma outra pessoa também. Então, deixa aqui nos comentários se você quer dividir alguma coisa, alguma história, tá bom? Se você quiser opinar alguma coisa que eu possa fazer agora, pros próximos vídeos. Eu só tenho a agradecer vocês por todo o carinho de sempre. Muito obrigada mesmo, tá? A mensagem de domingo foi, assim, uma questão de meio de dizer pra vocês o que que tá se passando na minha vida nesse momento. Mas, olha, se você não é inscrito no meu canal, ainda se inscreve. Porque nos próximos meses, vocês vão ter muitas coisas legais acontecendo por aqui. Eu prometo pra vocês. Eu sei que vocês vão amar, tá? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme pra você. Tchau! Só pra dar um update pra vocês, os jipes continuam aqui. Luciano Huck ainda não veio buscar. Ei, Luciano Huck! Lá tá velha, Luciano Huck! Vem, amor! Tamo aqui esperando!